O canal Chefe Mauro Fernandes foi criado para a plataforma YouTube no ano de 2021, em caráter experimental. Trata-se da criação de vídeos que abordam receitas tradicionais da cozinha portuguesa, que possui larga aceitação na cultura gastronômica brasileira. O canal é protagonizado pelo Chefe Mauro Fernandes, representante oficial da gastronomia portuguesa no Brasil, pela Associação dos Restaurantes Gastronômicos das Américas, entre outras qualificações. Além de sua atuação no segmento gastronômico, Mauro Fernandes tem grande atuação na divulgação e preservação da cultura portuguesa no Brasil, atuando nesse sentido durante muito tempo com seu irmão, Roberto Leal. A produção dos vídeos fica a cargo da produtora canal M Filmes. Mesmo sem a utilização de um plano de mídia mais arrojado nem investimentos em ferramentas de publicidade na rede, o canal vem alcançando expressivos índices de visualização e continua crescendo, junto com o número de inscritos. Nessa perspectiva, os criadores do canal estão investindo na expansão de seu universo de público através de investimentos em publicidade na rede e em outros meios. Para isso estão disponibilizando espaços comerciais aos potenciais anunciantes. Os valores para essas inserções são bastante baixos nessa fase inicial, visando apenas cobrir os custos de publicidade na rede, e representam um excelente custo-benefício para os anunciantes. Contate nossa equipe para conhecer mais o projeto.